E está lançada a promoção de Páscoa da TV em Tempo desde a semana passada. E eu quero saber se você já acertou quem cada um dos apresentadores dessa TV tirou. Larga a tela pra mim aí com a arte, porque lá na TV em Tempo Online, que é no Instagram e também lá no Facebook, você vai poder dizer quem tirou quem. Está ali a artezinha. Quem foi que a Márcia tirou? Quem o Emerson tirou? Juliano Couto, Valdir Rocha, Luiz Rodrigues, Gabriela Moreno, Mariana Rocha. Então vale mil reais. Obviamente, se mais de uma pessoa acertar, o prêmio vai ser dividido. O resultado dessa super promoção vai ser na sexta-feira, onde nós vamos revelar quem são os nossos amigos ocultos doce aqui no Agora, tá bom? Cada um vai trazer seu ovo de Páscoa, que vai ser aqui no programa Agora. Todo mundo vai estar aqui presente. Eu quero ler os comentários. Cadê o pessoal? Cadê o pessoal que está participando, que está comentando aí quem que já tirou quem, já está dizendo, já está arriscando algumas coisas. Olha aí. O Deriel, ele está dizendo que a Márcia tirou o Juliano, o Emerson tirou o Valdir. É a Deriele. Desculpa, Deriele. A Márcia tirou o Juliano, o Emerson tirou o Valdir, o Juliano tirou a Márcia, a Gabriela tirou a Márcia. Como assim? Eu tirei? O Juliano me tirou e a Gabriela também me tirou? Deriele? Acho que não, Deriele. E o Luiz tirou o Emerson, o Valdir a Mariana e a Mariana tirou o Luiz. O Didai, acho que é Didai. Márcia tirou o Juliano, o Juliano a Gabriela, a Gabriela o Luiz, o Luiz o Emerson, o Emerson o Valdir, o Valdir a Mariana e a Mariana a Márcia. Não sei, não sei se é isso. Não, acho que não. Acho que não, hein? Acho que não. O Jorge Luiz colocou os números ali. Osvaldina. Acho que é isso, hein? Osvaldina. Márcia tirou o Valdir, Emerson o Luiz, o Juliano a Márcia, a Gabriela o Emerson, o Luiz tirou a Mariana, o Valdir tirou o Juliano e Juliano tirou a Mariana e a Mariana tirou a Gabriela. Vale mil reais? Não, acho que não também. Acho que também não, tá? A Márcia tirou a Mariana, o Emerson tirou o Valdir, o Juliano o Luiz, a Gabriela, a Márcia, o Luiz o Emerson, o Valdir tirou o Juliano e a Mariana tirou a Gabriela. Não, acho que também não tá certo. O Roberto Bindá também tá dando o recado dele aqui, dizendo que eu tirei o Valdir, que o Emerson tirou a Gabriela. Tá todo mundo arriscando aqui. Vale mil reais. Muito obrigada a todo mundo que tá participando dessa promoção. Quero lembrá-los, atenção, eu deixei uma dica lá na TV em Tempo, Gabriela Moreno também já deixou uma dica lá. E fiquem ligados nos nossos Instagrams, que a gente sempre tá comentando sobre isso, nos Instagrams dos apresentadores e principalmente nos Instagrams da TV em Tempo Online. E olha, tem que seguir lá a TV em Tempo Online e curtir a página do Facebook. As regras também estão lá na página do Facebook. Lá também tem muitas dicas pra você que tá aí ligado na gente. 11 horas e 36 minutos. Sabe o que vai ter nesse fim de semana? Muitos eventos musicais. Vai ter Paixão de Cristo também na Igreja Santíssima Trindade, que fica no Japão 1. Vem pra cá a Lenise, o Charles, que é o organizador, o Alessandro, que faz o papel de fariseu, Bruno Nogueira, que faz o papel de Caifás e o Rafael Paiva, que faz o papel de Jesus. Jesus! Vou ficar aqui no meio de vocês pra poder conversar com todo mundo. Abre aqui a rodinha. Quer dizer, abre aqui. Não queria ficar muito perto de vocês, não. Preferia Jesus aqui do meu lado, mas tudo bem. Tá? Troca aí, troca aí, troca aí, troca aí. Obrigada, obrigada. Ok. E aí, Jesus, tudo bem? Tudo. Vou já conversar contigo. Não, não faz. Estão me perguntando se a minha calça faz parte do figurino dos meninos. Não, foi uma pura coincidência, gente. Foi uma feliz coincidência, feliz coincidência. Charles, tudo bom, Charles? Tudo bom, Lenise? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Charles, mais um ano, né? Antes disso, vamos mandar um beijo pro Sandro? Vamos ver se o Sandro... Sandro! Um beijo, Sandro, pra você. Sandro, a gente fez o curso junto. Sandro, gente boa demais. Beijo, Sandro. Você devia ter vindo aqui pra me ver. Devia ter vindo aqui. Não lhe perdoa por isso. Mentira, já perdoa. É porque a gente tá na época de Páscoa. Tem que perdoar as coisas, né? Eu já tava trabalhando, Sandro. Me conta, como é que é que... Então, nós estamos aqui, em nome da paróquia Santíssima Trindade, cujo nosso pastor, padre Claudi, pra convidar a comunidade pra mais uma Saga do Calvário, este ano, completando seus 19 anos. Há 19 anos, a paróquia traz, né, em forma de teatro, dança e música, a Saga do Calvário, que é uma forma da gente evangelizar juventude, a comunidade em geral. Este ano, o nosso tema é Jesus, sinal do amor do Pai, e o nosso lema, cuidar da casa comum, nossa missão. Este lema, ele traz muito uma reflexão com relação às questões do meio ambiente, do mundo, de como a gente tá levando a nossa vida, porque a gente tem contribuído para ter um mundo melhor e daquilo que nós pretendemos deixar para nossos filhos e para os nossos netos. Mas a Saga do Calvário é um momento de grande reflexão na nossa paróquia. Nós recebemos também pessoas de todos os lugares de Manaus, e este ano nós estamos inovando. Vamos apresentar a Saga do Calvário no local, coberto, tá? Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo de chuva, é isso que eu ia falar, né, Lenícia? Porque sempre é na frente da igreja, né? Vocês fazem ali um tablado e faz ali toda a encenação na frente da igreja. E aí, dessa vez, vocês vão botar uma cobertinha ali para poder proteger tanto as pessoas que estão assistindo, quanto os atores. Na realidade, nós estamos nos apresentando este ano na Rua 20. Ah, vai ser na quadra. Na quadra do Colégio Vandenberg, um colégio de fácil acesso, no Japim, tá? Por conta da quadra coberta. É engraçado que a Lenise, gente, é impressionante. A Lenise ouviu tudinho aí, a Lenise, aham, aham, e eu dando a solução, achando que era isso, né? Aham, aham. Na realidade, vai ser na quadra. É, na quadra. Me conta aqui, Charles, quanto tempo que tem que ficar ensaiando para poder chegar aí no resultado final que vai ser apresentado ali? Vai ser domingo? Vai ser nos três dias, né? Não, vai ser quarta-feira agora, dia 17, amanhã. É porque, geralmente, a Saga do Calavário, tradicionalmente, ela é sempre na quarta-feira, né? Certo. E a gente sempre tenta levar entre, tipo, três ou quatro meses de ensaio, né? Esse ano a gente tem uma novidade que o Jesus tá fazendo a primeira vez, a primeira vez dele fazendo Jesus, né? O Rafael, antes era o Utsu, né? O Utsu Vasconcelos. Por que o Jesus tá com o cabelo curto? É, sim, é porque ele não veio com a peruca hoje, entendeu? Ah, e tem a peruca, tá? É, tem uma peruca que tá sendo, né, tipo... Que a gente faz controle de qualidade quando vem aqui no programa. É, sim, sim. Ela tá sendo produzida e tal, tá fazendo uma massagem na peruca, ela vai ficar melhor. Tá hidratando a tua peruca? Não pode dar o que Jesus não hidratava a peruca, não! E, assim, é muito importante porque essa mensagem desse ano, né? Jesus, sinal de amor do Pai, é justamente levar a juventude a essa reflexão, né? Muitas vezes a gente vê muitos assuntos aí que o Padre, até, o Padre Clodinho, traz muito a sua realidade, né? A questão do bullying, a questão, muitas vezes, dos jovens estar matando os jovens, né? A questão da prostituição, da droga, que leva muito os jovens, né? Desvirtua, muitas vezes, os jovens. E essa ideia também de acreditar na juventude é levar Jesus da casa das pessoas também, porque os jovens, eles têm os pais. E os pais, querendo ou não, sempre em momentos de oração, sempre em momentos do ensaio, a gente vive momentos de reflexão, refletir a vida, né? Às vezes, porque como a gente é jovem, às vezes tem aquela revolta de querer fazer tudo... Achar que é o amigo é que tem razão, gente. Exatamente. Eu vi um fantasma passando por aqui. Foi uma impressão minha? Gente, me dá esse microfone aqui que eu vou dar no Rayan. Rayan, tu passaste na frente da câmera, Rayan! Passa por trás! Dá volta por trás, isso! Poxa, atrapalhou minha conservação! Ele é nosso irmãozinho! Não é nada de meu irmãozinho, não. Ele tá abalado. Tá abalado, Rayan. Vai, desculpa, vai. A gente trouxe uma novidade muito grande, que a gente teve uma proposta de unir as comunidades. Então, hoje a gente tem Santa Rita, que tá ajudando a gente. Tem a comunidade do Rosário também, Nossa Senhora do Rosário, que é bem próxima também da Santíssima Trindade. E o povo da Santíssima Trindade, mas os outros agregados, né? Pessoas mais longe. Meu Deus do céu, meu Deus! Eu desliguei o microfone dele. Esse Rayan que tira minha concentração. Fala de novo as igrejas, vai! Era o pessoal da Santa Rita, da Santíssima Trindade. Quem mais? Muito bem, isso mesmo. Nossa Senhora do Rosário e São Pedro, que hoje fazem parte do nosso núcleo da Saga do Calvário, né? A ideia também é viver a questão da unidade, né? É porque, assim, muitas vezes, esses 19 anos, muitas vezes a gente ficou muito situado somente na Santíssima Trindade. E é bom trazer o pessoal que assiste a missa nas outras congregações, né? Sim, também, porque, querendo ou não, tradicionalmente, geralmente só a gente faz na quarta-feira, né? Os outros grupos... Estão fazendo no domingo... Sábado, né? Na sexta, né? Na sexta, tá? Exatamente. Então, a gente é meio que... Essa data também, porque ela é muito tradicional pra gente, que foi uma data que foi estipulada pelo Padre Pulga, né? Que era o primeiro padre da Santíssima Trindade. Eu fiz a minha primeira comunhão com o Padre Pulga na Santíssima Trindade. Muito bem! O Padre Pulga é extremamente conhecido, uma pessoa maravilhosa. O sonho da Saga do Calvário era trazer, justamente, uma encenação teatral da paixão de Cristo. Entendi. Porque, nessa época, a gente não tinha isso. Padre Pulga, que não era besta nem nada, que Deus o tem, que agora tá alegrando todo mundo lá em cima. Vou fazer na quarta-feira pra todo mundo ir. Exatamente. Quem vai dizer que tá indo disputar ali a atenção nas outras igrejas? Exatamente. E ele também, ele trouxe muito isso. E a primeira vez que a gente fez a Saga do Calvário foi em cima de um caminhão. Entendeu? Era tipo uma via sacra, né? Então, era em cima do caminhão, era bem original mesmo, entendeu? Tipo, raiz, Saga Raiz era em cima do caminhão. E depois a gente foi evoluindo. Depois é que ficou Nutella, né, Charles? É, eu também. Me presta aqui rapidinho. Rafael Paiva, a primeira vez que tá fazendo o papel de Jesus. Quanto tempo você se preparou pra fazer? Foram os quatro meses do treino mesmo, da festa toda? Sim, foi os quatro meses, né? No caso, eu já tinha... É o meu sexto ano já participando, fiz outros papéis anos anteriores. Ah, tá. Já sabe qual é a rotina. Já sei qual é a rotina, mas... Quando a gente faz Jesus, muda tudo. A gente não sabe se tá preparado. Às vezes a gente não sabe se é merecedor de tal papel, entendeu? É, porque é um papel de responsa mesmo, viu? E aí as batalhas físicas, espirituais, sempre vêm. Mas a gente ensaia bastante, há muito tempo, ora muito. Pra quando chegar na hora, a gente dizer que se tá preparado. Bruno Nogueira. Bruno, tu já veio aqui ano passado, né? Tu sempre vem, né, Bruno? Isso, já. Mas tu sempre faz o Caifás, eu não me lembro agora. É, eu participei no meu primeiro ano como Judas. E nos meus últimos três anos eu vim fazendo Caifás. Né, então esse ano novamente, com a proposta de Caifás, que é um papel importante aí. Nessa revolta, nessa aproximação com Jesus. O Ivan disse que tu tá subindo de posto. Daqui a pouco tu era Judas, que ninguém gosta de ser Judas. Agora tu é Caifás e daqui a uns dois anos tu vira o Jesus, hein? Alessandro, tudo bom, Alessandro? Tudo bem. É a primeira vez que tu faz fariseu? É a primeira vez fazendo fariseu, juntamente com o Bruno. A gente vai acusar esse menino aqui, por agitador do povo lá, tá agitando. Olha, saiam daqui, vai. Vamos embora, porque eu não quero falar com vocês. Então vamos lá. Mas faz parte do espetáculo teatral, né? É a primeira vez fazendo, é um sentimento bonito, né? Maravilhoso, tá ensinando a paixão de Cristo, a vida, a morte. Mesmo num papel tão castigado. Tão castigado, né? Mas a gente precisa daquela batalha espiritual, rezar, orar, para que o todo corra bem. A gente faz papel de Caifás, às vezes, durante o dia, né? A gente, às vezes, tá do lado de Jesus, às vezes, tá tentando interpretar Jesus. De vez em quando a gente é Caifás, de vez em quando a gente é farido. O nosso próprio Jesus... Tchau, calma que eu tô sem microfone. Não me irrita não, porque tu viu que eu dei no menino lá comigo ou mentira. O nosso próprio Jesus aqui, ele era Pilatos no ano passado. E esse ano, o Jesus do ano passado é Pilatos, e o Pilatos do ano passado é Jesus. São as batalhas internas que a gente vive todos os dias, né, Lenise? Com certeza. E trabalhar com a juventude requer muito equilíbrio, muita habilidade. Então, a gente tem aqui o Charles, o Sandro à frente, que ficam com essa juventude no comando, né? São João Bosco já dizia, o jovem precisa de um adulto para conduzi-los, né? Então, a gente fica aqui nessa expectativa, né? Eu faço parte da equipe de infraestrutura, eu e o Sandro, né? Então, é toda uma estrutura que tem na questão de palco, iluminação, som, microfones. Assim, a gente preza para que tudo saia muito bem feito. Se Deus quiser, vai sair. Então, para Deus, a gente sempre dá o melhor. Há muita dedicação na saga, viu? Convida todo mundo, Lenise. E nós convidamos, você é nosso convidado especial, às 19h, na quadra do José Wandenberg. Você não vai se arrepender, você vai participar, vivenciar e se emocionar com o espetáculo, através da dança, da música e do teatro, que retratam nascimento, vida e morte de Jesus. E a ressurreição, que é o nosso ponto culminante, tá? Então, Jesus ressuscitou. Então, essa é a nossa alegria, tá? Depois de todo o calvário, a ressurreição. E no final, vale a pena nesse momento? Vale a pena. Tudo, todo o sacrifício, né, Lenise? Nesse mundo conturbado, onde a juventude é muito predisposta a seguir para outros caminhos. Então, esses momentos são importantes para a reflexão, para o crescimento da juventude, para que eles conheçam como foi a vida de Jesus e para que eles possam vivenciar e partilhar as experiências para que outras pessoas venham, para que outras pessoas vejam Jesus como o único salvador. Muito obrigada, Lenise, muito obrigada. Por novamente abrir o espaço para a paróquia. Obrigada, ela até entregou o microfone para mim, né? Tudo que ela queria me dar aqui também. Então tá, olha, já entregaram o microfone. Muito obrigada, meninas, que vieram hoje aqui falar da nossa peça. Obrigada, viu, Caio Fábio? Eu não gosto de vocês. Jesus, carinho. Jesus, carinho, tá? Faz direto de serviço lá, hein? Faz que é pra ele, tá? E quando é pra ele, a gente sempre tem que trabalhar pensando que Deus tá vendo a gente. Tá bom? Obrigada, viu? Agora você vai conferir imagens ao vivo. De onde, diretor? Da Djalma Batista. Podem passar aqui, que vocês não têm problema. Vocês não são obrigadas a nada. Quem não podia ter passado na frente, era o Rayan. O nosso link, nesse momento, tá ali no Bolívar Álvaro Maia, é isso? Ali no cemitério, tá ali. Eu tô vendo ali, vi a parede ali do cemitério, o gradil do cemitério. A gente tá indo pra onde, diretor, com o nosso link? Estamos indo pra Djalma Batista pra verificar como é que tá o trânsito, mas o trânsito, nesse momento, tá carregado, tá congestionado. É normal esse trânsito nessa hora, mas a gente vê uma notícia boa. Qual é a notícia boa dessa imagem, gente? O céu tá azul, tá aberto, com poucas nuvens, não tá com cara de chuva. Apesar de hoje, na previsão do tempo ter dado ali, que podia ter tempo nublado, encoberto com pancadas de chuva, a gente já tá com o sol aberto ali, o que é muito bom pra quem tá sofrendo por causa dessa chuvarada que tá caindo na cidade. Sinal abriu, vamos lá. A equipe tá indo lá pra Djalma Batista. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com eles, lá da Djalma Batista. E olha, por falar em chuva, ontem os professores protestaram aqui na capital por reajuste salarial. A justiça considerou a greve dos professores ilegal e o sindicato da categoria argumentou não ter sido oficialmente notificado. Enquanto isso, escolas em mais de 20 municípios do interior estão com as atividades paradas. Vamos ver. Nem a chuva forte afastou os manifestantes. O sol, a chuva, a luta continua. Protegidos por guarda-chuvas, os professores da rede pública cobravam uma negociação com o governo. A realidade é que nós não estamos contentes, nós não estamos felizes. Por isso estamos reivindicando o direito que é nosso. Ninguém está aqui na chuva feliz, queríamos estar trabalhando. A classe cobra um reajuste salarial de 15%, além de progressão horizontal e o auxílio localidade, que está congelado há 30 anos. Nosso salário está defasado, então nós precisamos lutar a favor do nosso reajuste. As atividades dos professores foram paralisadas por tempo indeterminado em pelo menos 23 municípios do Amazonas. O governo recorreu ao judiciário e pediu a ilegalidade da greve. O Tribunal de Justiça do Estado acolheu o pedido e suspendeu a paralisação, além de autorizar o governo a descontar os salários dos servidores e o pagamento de uma multa de 20 mil reais por dia ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas. O secretário de Educação, Luiz Castro, falou sobre a paralisação. Não é hora de fazer greve. A hora agora é de diálogo, é de trabalho sério. Nós não podemos causar nenhum prejuízo aos nossos alunos, às nossas alunas. E aí os professores ficam no impasse, né? Porque fica todo mundo nessa angústia. O professor é mal remunerado. O professor não tem os seus benefícios todos concedidos a tempo e a hora. Ontem mesmo nós vimos ali delegados já conseguindo benefícios e os professores estão nessa dificuldade, né? São 11 horas e 50 minutos. Eu quero agradecer a audiência para todo mundo que está ligado com a gente nas redes sociais. Alô, pessoal do Facebook, pessoal que está ligado com a gente no Instagram e quem está ligado com a gente também no WhatsApp. Vamos dar uma olhadinha aqui no WhatsApp. Todo mundo que está mandando oi. Bom dia, Márcia. Vim reivindicar que aqui no bairro Jorge Teixeira, na rua São Pedro, a rua está cheia de buraco, a prefeitura só fez uma maquiagem e foi embora. Nos ajude, por favor. Olha a situação da rua São Pedro lá no Jorge Teixeira. Lembrando que nós vamos mandar uma equipe nossa lá para poder verificar a situação ali da rua São Pedro no Jorge Teixeira 4. Olha aí, olha o buraco. Olha a cratera. A gente vê um vestígio de pedra ali, né? Tem um vestígio ali de piche, talvez. E olha ali o bueiro, o pedaço da rua quebrado. Não sei se tem vazamento de água aqui. Era bom também ver junto com a água de Manaus, viu? É esgoto ali jogado. Tem tupido o esgoto. Tem que avaliar direitinho isso aí. Muito lixo também na rua, né? Infelizmente. Tem mais recado aqui do nosso telespectador no nosso WhatsApp. Quem está ligado com a gente no WhatsApp. Quem está ligado com a gente no WhatsApp, manda mensagem, manda vídeo, manda recado para a gente. Que a gente também está ligado com você que tem do outro lado. 993 27 66 49 3307 39 51 e 3307 39 52. São 11 horas e 51 minutos. Cadê o outro recado aqui do WhatsApp? Márcia, estamos sem água na Compensa 1. Alguma informação sobre isso? Estou desatualizada. Isso aqui é normal, infelizmente. Vive sem água ali na Zona Oeste, vive sem água na Zona Leste, na Zona Norte. É um problema, isso nunca se resolve. É um problema que nunca se resolve. Águas de Manaus. O que está acontecendo na Compensa 1 que não tem água? Diga-me. O que está acontecendo lá na Compensa 1 que não tem água na Compensa 1? Qual é o problema lá na Compensa 1, Zona Oeste da cidade, que está sem água lá, tá? Alguém responde aí, por favor? Cerca de 250 quilos de pirarucu ilegal foram apreendidos no roadway, no centro da cidade. O dono da embarcação foi preso por crime ambiental. Vitor Gouveia conta os detalhes. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que assistem ao programa da comunidade. Olha só, Márcia Lasmar. Na manhã desta terça-feira, policiais do Batalhão Ambiental aqui do estado do Amazonas fizeram duas apreensões de peixes irregulares aqui na nossa cidade. O primeiro aconteceu lá no porto da Manaus Moderna, uma embarcação que vinha do interior do Pará. Ela foi fiscalizada e lá foi encontrado mais de 250 quilos de pirarucu, que ele estava irregular, sem documentação. Vale lembrar que nós estamos no período do defeso do pirarucu, então toda a pesca, toda a venda e comercialização desse peixe, ela precisa de uma documentação. E esse peixe não tinha documentação. Se você está acompanhando as imagens aí, dessa apreensão aconteceu por volta das 4 horas da manhã. Os policiais receberam uma denúncia através da linha direta do Batalhão Ambiental e que acabaram levando até esse barco que estava atracado no porto da Manaus Moderna. O dono do barco, ele foi encaminhado lá para o primeiro distrito integrado de polícia, onde foi ouvido, onde foi lavrado a ocorrência e após isso ele vai passar pelos procedimentos cabíveis e vai responder por crime ambiental. O peixe, logo após, ele foi doado para instituições de caridade que são cadastradas aí no Batalhão Ambiental. E agora, na manhã, por volta das 8 horas da manhã, outra embarcação foi apreendida também com pescado irregular, é onde nós estamos agora, é o barco Rainha Ester, mas esse já estava atracado no Porto Rodo e que também fica no centro de Manaus. Eu vou pedir para o Davis Alberto mostrar. Já aqui, Márcia, pela estimativa dos policiais, tem mais de uma tonelada de pescado que também não tem a documentação devida para comercialização. A gente vai mostrar aqui, a gente pode ver que esse peixe aqui é o tambaqui, olha, um tambaqui grande, são tambaqui. Também na outra caixa aqui, a gente pode perceber que é Pirarucu, que é o Pirarucu, como a gente falou anteriormente, está no período de defeso, então tem que ter a documentação necessária para ser comercializado. Então é isso, Márcia. O dono da embarcação também foi ouvido, foi levado lá para a Delegacia do Meio Ambiente, a DEMA, onde vai ser ouvido, vai prestar os esclarecimentos para saber de onde que veio todo esse peixe. Essa embarcação onde nós estamos agora, ela veio do município de Tefé, que é aqui do interior do estado do Amazonas e acabou sendo todo esse peixe apreendido. agora por volta das 8 horas da manhã. Então é isso, Márcia Lasmar. Duas embarcações que acabaram sendo apreendidas por conta de pescado irregular. Nós sabemos que nós estamos nos aproximando da Semana Santa e a procura por peixes aqui na região aumenta e as fiscalizações acabam também aumentando, o que acaba levando a essas grandes apreensões de peixes aqui na nossa capital. Volto com você aí no estúdio. E aí são 11 horas e 55 minutos, peixe que o pessoal ia ganhar muito dinheiro com pescada ilegal na sexta-feira santa. É uma semana que é atípica, muito peixe vai ser apreendido nesse momento, porque tem muita gente querendo dar aquela volta na polícia ambiental para poder enveredar aí pelo mundo do crime e botar peixe ilegal nos comércios. 11 horas e 55 minutos, quem chega agora na tela do programa é o Emerson Santos, no Minuto Oferta. Olha, Márcia, eu estou aqui no melhor lugar, porque eu estou aqui no coração da Jaoa Batista, porque aqui tem muitas ofertas, promoções para você. Sabe onde? Shopping dos pneus multimarcas, para você aproveitar todas as promoções de hoje. Olha o sol maravilhoso, se brilha, é porque tem ofertas e promoções. E aí, Wellington, tudo bom? Muito bom dia! Oi, Emerson, tudo ótimo, muito bom dia. Muito bom dia a você que está aí nos assistindo. Nós estamos aqui falando do Centro Automotivo Shopping dos Pneus Multimarcas, da Avenida de Jaoa Batista. É isso aí, aqui nós temos promoções e temos também um negócio bem legal para você hoje aqui. É isso aí, agora vamos falar de promoções dos pneus, que nós temos aqui também a oferta do dia, não é isso? É isso aí, Emerson, nós temos aqui várias ofertas aqui no Centro Automotivo Shopping dos Pneus Multimarcas, não só aqui como nas nossas outras três lojas. Pneus 13 para você aí, R$ 129,00 da vista, pneus 14 a partir de R$ 139,00 e pneus 15 também aí nós temos para você a partir de R$ 159,00. Agora, as formas de pagamento, como é que funciona? Olha, Emerson, aqui nós temos formas facilitadas para você, quer pagar um cartão, nós parcelamos para você, e até seis vezes sem juros. E a vista, claro, tem aquele descontinho gostoso para você, né? É isso aí, agora é o seguinte, temos aí um sorteio, qual é o número? Você que está aqui na tela, qual é o número? É claro, para o povo mandar agora, mensagem em WhatsApp. É isso aí, Emerson, nós temos um super sorteio hoje para você de um alinhamento, super alinhamento, balanceamento, rodízios, pneus e calibragem. É só aí mandar um WhatsApp para o número 992-31-6630. 9? 9-2-31-6630. É isso aí, Dona Jeane, Beto, aquele abraço, viu? E é claro, eu estou no melhor lugar, shopping dos pneus, multimarcas com alinhamento 3D, balanceamento, desempenho de rodas, cambagem, caster, troca de óleo, freios e muito mais. Olha essa loja, olha que loja linda para você, é claro, fazer todos os serviços do seu carro e também aproveitar todas as promoções. Você quer? Eu sei que você quer. Aqui é o seu lugar. Esqueça tudo que você já ouviu por aí, que vende pneu mais barato. Não, não vai nessa conversa, hein? Não vá nessa conversa, porque o melhor lugar é aqui para você aproveitar. É, Alinton e telespectador, daqui a pouco a gente volta no programa da comunidade. É claro, fique aí, não sai daqui não. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. É, Alinton e telespectador, daqui a pouco a gente volta. É, Alinton e telespectador, daqui a pouco a gente volta.